Mais um vídeo para o nosso canal no YouTube E tá aí, nós estamos no alto aqui No alto da chegada do açude se aproximando Do açude grande Da Vila Flamengo, Ceará Aí vocês podem observar ali na frente Tem um aterro bem alto ali onde é a ilha Onde era o antigo balneário E a gente vai descer agora até Lá próximo ao açude Pra gente gravar lá também, filmar Vocês que não são inscritos no nosso canal Se inscreve aí pessoal Fortalece aí com aquele super like Deixando um joinha E vai fortalecer mais ainda o nosso canal Vocês que são inscritos Que acompanham o nosso canal Muito obrigado a todos vocês E é isso aí, diariamente a gente tá postando vídeo É difícil um dia pra gente não postar vídeo Mas a gente sempre tá postando Vamos descer agora aqui Que sentido ao açude Que maravilha a gente vê esse açude cheio A gente já fez vários vídeos aqui Do açude grande aqui do distrito do Flamengo Da Vila Flamengo Porque o açude é grande Porque o açude é grande A gente já filmou várias localidades De vários ângulos Isso aí é bom Porque a gente mostra Nosso vídeo aqui é cultura Natureza Que a gente tá fazendo Que a gente tá fazendo Vindo da natureza Da nossa cultura nordestina E é isso aí, ó Que lugar lindo, viu Tudo cheio O açude do açude do açude do açude do coqueiro Vamos ficar aqui de cima Aqui pra gente filmar Aqui era a base Onde era o antigo banheiro Aqui, ó Foi feito um aterro aqui Os banhistas pular Se divertir aqui o sinal de semana Tomar banho A gente se encontrava com esse açude seco Aqui não tinha nada disso aqui Isso aqui tudo era seco Pessoal Lá onde tem Eu vou aproximar aqui a imagem Onde tem aqueles pau Lá na frente Era um campo de bola aqui O pessoal jogar Aí aqui onde era o antigo banheiro Tá tudo cheio de mata aqui, ó Mas é assim mesmo É coisa da natureza Passou um período aí de Uns dez anos de seco Esse açude seco Praticamente total seco Só secando, secando, secando Chegou a secar Quase cem por cento Mas hoje tá Tá aí, ó Que maravilha Vamos terminar o nosso vídeo Deixar filmar mais um pouquinho aqui Com essa linda imagem aqui Essas lindas imagens Tudo cheio O açude, ó Deixar completar aqui Um três minutos e meio Pra gente encerrar O nosso vídeo Vim gravar esse vídeo E pra postar no canal Diariamente Sempre a gente tá postando vídeo E é isso aí, pessoal Muito obrigado aí Cada um de vocês aí Que comenta nossos vídeos Compartilha, curte Valeu, até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau